Música Hello everybody Começando mais um Deflection Now Meu nome é Mais Vamos começar Há muito tempo atrás Esse garoto estava Saindo de sua casa Tinha brigado com os pais Não queria voltar de jeito nenhum Então ele resolveu Fugir de casa E ele teve que se esconder Nos mato Para poder sobreviver a noite Com sua mochila Algumas roupa E comida para a sobrevivência Mas daí Numa certa noite Ele viu algo Algo que não deveria estar ali Uma criatura Toda escura Com os olhos vermelhos E observando Ele rapidamente fugiu Saiu correndo E nunca mais Fugiu de casa Fique a questão Não fuja de casa Música 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 Música